quantidade, então vou em modelagem, novo parâmetro, eu vou inserir aqui variação no preço, aqui vai ser meu slicer para eu variar meu preço, eu quero que seja um número decimal, porque é percentual, e ele vai ser de menos 1 a 1, eu quero tanto de menos 100% a mais 100%, eu quero variar negativo também, eu quero brincar tanto no negativo quanto no positivo, ele vai incrementar de 5 em 5%, então 0,05, aqui não pode ser vírgula, tem que ser ponto, tem que ser um pontinho aqui, 0,05, então vou dar um ok, ele insere automaticamente aqui o meu slicer, variação no preço, olha aqui, de menos 1 a mais 1 aqui, vou deixar em 0 aqui, e ele insere também essa tabelinha aqui, essa tabelinha com uma coluna e com uma medida, o que é que eu tenho na coluna? Na coluna, ele faz automático para mim o generate series, com aqueles parâmetros que eu entrei lá, menos 1 a 1, e aqui é o incremento, de 0,05 em 0,05, então é o mínimo, o máximo e o incremento, o que a gente digitou lá na caixinha de novo parâmetro, ele traz para cá, é um atalho, é um atalho aqui para o generate series, e ele gera também uma medida, ele gera automático uma medida aqui, que é o selected value, olha aí, se eu boto aqui 0,25, ele retorna aqui 0,25, ele retorna o que eu selecionei aqui, beleza? Ele gera automático uma medida, que é o meu selected value na variação do preço.